Quer ver uma coisa? Por que o trovão hoje se pregar na Coreia do Norte vai preso? Por que o trovão se pregar lá vai preso? Porque a lei não permite. E quem fez as leis que proíbe o evangelho de ser pregado na Coreia do Norte? Os políticos. Por que eu não posso pregar no Irã? Por que eu não posso pregar no Afeganistão? Por que eu não posso pregar no Azerbaijão? Por que se eu pregar na Índia eu vou ser preso? Por que se eu pregar nos países da janela 10 por 40 eu serei preso? Porque a lei lá não permite. E olha pra mim. Até quando a gente vai abrir a boca e vai dizer trovão? Mas aqui no Brasil Deus está no controle. É. Deus está no controle do Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está no controle da Venezuela também? Sim ou não? Se Deus está no controle da Venezuela, por que eles passam fome? Por que estão comendo comida do lixo? Comendo rato? Comendo cachorro? Por que esse Deus não perdeu o controle da Venezuela? Por que hoje você chega na Argentina e com um milhão de pesos? Há 10 anos atrás você comprava um apartamento. E hoje, no atual governo, com um milhão de pesos você coloca em cima do seu colo para abastecer o tanque do seu carro. Mas os argentinos que estão comendo comida do lixo, será que Deus perdeu o controle da Argentina? Sim ou não? Mas se Deus não perdeu o controle, se Deus está no controle, por que eles estão padecendo? Por uma razão, sabe qual é? Deus não vai para a urna. Deus não vota. Deus não vota. Vou falar uma coisa para você aqui, para mim entrar. Eu vi um venezuelano dizendo assim, estou dois anos sem comer carne. Sabe quantos anos ele tem? Sete. Pergunta se ele votou. Ele não votou. Sabe quantos? Há 18 anos atrás a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo. Demorou 10 anos para ficar na miséria. Olha para mim. Foi aquela criança que foi votar ou foi seus pais? Aprenda o que você vai decidir hoje. Seus filhos vão sofrer a consequência. Você pode até morrer e eu morrer, mas a consequência fica. O que é isso, Trovão? Filho, câncer, AIDS, tudo que é miséria. É consequência de um casal que já está morto, mas as consequências estão vivas. Adão e Eva. Até hoje pago pelo preço deles. Eu não estava lá, mas eu pago pelo preço da escolha deles errada. Está todo mundo de olho no nosso país. Está todo mundo de olho aqui no nosso país. Eu fico desesperado, irmão. Que o camarada está aí a três por quatro dizendo que vai entrar, se voltar para o poder, vai regular. As redes sociais, se entrar para o poder de novo, vai liberar o aborto aqui no Brasil. Vai descriminalizar. O outro lá do Rio de Janeiro, o Freixo, quer colocar pequenas quantidades de droga na mão de qualquer cidadão para usar. São gente do inferno, irmão. Gente que vem com o coração de satanás. Me perdoa. Olha, eu vou falar. Vai ficar com o rabo de mim, mas fica. Eu já estou aqui mesmo. Você que se disse é crente. Apoie a gente que defende aborto. Liberação das drogas. Que defende a pedofilia. Você não é crente, não. Você é qualquer coisa, mas não é crente. Porque crente coaduna com aquilo que a palavra diz.